A polícia militar impediu uma tentativa de fuga na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na zona central da cidade. De acordo com os policiais, na madrugada de domingo, alguns detentos tentaram fugir, mas uma denúncia anônima levou os policiais até a cadeia. Os detentos estavam agachados do lado de fora da cela. Os policiais da 2ª SICOM e Força Tática chegaram ao local e não foi constatada a fuga, mas verificaram que duas celas estavam com cadeados e grades cerrados. Há duas semanas para o Dia das Mães, o comércio aposta nos descontos para atrair os consumidores. Estevam já separou R$ 200 para presentear pelo menos quatro pessoas. A mãe dele, a esposa, a avó e a sogra. Mas por enquanto, é só pesquisa. Vai ser difícil para agradar tanta gente, mas na medida do possível a gente vai fazer o esforço para presentear essas mulheres que fazem parte da nossa vida. Este shopping na zona norte da capital já espera pelo menos um milhão de consumidores para a segunda data de melhor venda no ano. Com crise ou sem crise econômica, política, ela vai continuar sendo a segunda data mais importante do varejo como um todo. Esta loja de perfumaria oferece até 20% de descontos, o que agradou esta comerciante. Primeiro, o ideal é a pesquisa, para você ver as opções e então se programar para voltar e comprar realmente aquilo que dá para você comprar. A filha da Leda prepara uma surpresa para a mãe. A gente está vendo, mas daqui para a semana que vem a gente compra o presente dela. Uma surpresa para ela? Já estão planejando com o pai e tudo. Por aqui, os descontos nos smartphones chegam a 8%. E estamos aqui a postos a negociar direto com o cliente para sempre encontrar um melhor preço para suprir essa necessidade dos filhos presentiários às mães. Este celular, por exemplo, custa R$ 799,00. Com o desconto, ele pode sair por R$ 730,00. Os descontos devem continuar pelo menos até o dia 28 deste mês. A Prefeitura de Manaus lançou um projeto habitacional para os servidores públicos municipais. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama. O anúncio foi feito aqui no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. E esse programa é vinculado ao Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e pretende beneficiar os servidores públicos municipais, seja ele ativo, inativo ou até mesmo comissionado. Os interessados devem fazer as inscrições no Departamento de Recursos Humanos, da secretaria em que ele trabalha. É um investimento na ordem de R$ 1,3 bilhão, levando em consideração que também vamos oferecer unidades habitacionais para pessoas de baixa renda. Não somente esse programa para servidor público, mas a Prefeitura de Manaus irá desenvolver também o programa Faixa 1 para pessoas de baixa renda. Dá uma movimentada nesse mercado e realiza um sonho de poder oferecer, com desconto muito bom, com vantagens financeiras muito claras e condições de pagamento bem favoráveis, a casa própria para talvez 7 mil servidores da Prefeitura. Os critérios exigidos no processo é renda a partir de R$ 1.801,00 a R$ 9.000,00 e o candidato também não pode ter o nome negativado, além de possuir outro crédito de benefício ao imóvel. O prazo para entrega das unidades é a partir de fevereiro do ano que vem. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E hoje pela manhã, um ato público chamou a atenção para o estado de abandono da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. A luta é para revitalizar o prédio. O olhar crítico, materializado por uma lente. Gisele registrou o cenário de abandono de um local que ela guarda boas lembranças. O meu filho nasceu em 2002, inclusive eu fotografei um dos leitos onde eu fiquei, onde ele nasceu. As fotos fazem parte da exposição sobre a situação de calamidade do prédio. O prédio é de R$ 1.880,00 e está abandonado há pelo menos 11 anos. Pela situação do local, já dá para imaginar o que já acontece por aqui. É alvo de depredações. Aqui já encontraram até cadáveres. A dona Maria trabalhou na Santa Casa de Misericórdia 20 anos. Quando a senhora entra aqui hoje, o que se passa na sua cabeça? Muita tristeza. Não tem outra palavra para definir a tristeza. Do lado de fora, a arte chama a atenção para o descaso com uma parte da história da capital. E a manifestação cultural é importante para isso, para chamar a população, para construir a consciência de que é importante resgatar a Santa Casa de Misericórdia. O abraço simbólico à Santa Casa é um ato de amor daqueles que se solidarizam com a ruína de um patrimônio. Ela está com risco de desabamento. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que seja feita uma restauração em caráter de urgência. O grito é de esperança. Santa Casa é minha, é sua, é nossa. Vem, filha, Santa Casa é minha. E em Parintins, no interior do estado, mais de 15 mil pessoas acompanharam a Alvorada do Boi Garantido na madrugada do Dia do Trabalhador. O mais tradicional evento do Boi Garantido, Alvorada do Boi, que anuncia oficialmente a temporada de ensaio na Cidade Garantido, começou com Arraial, realizado na parte da frente do Curral do Boi, para recepcionar os sócios e torcedores. Às 22 horas, começa o show no palco da Cidade Garantido. Israel Paulaim, Sebastião Júnior e Tony Medeiros comandam a festa. Uma hora e 30 minutos da madrugada de hoje, segunda-feira, sai a Alvorada em direção à Praça da Catedral. A diretoria do Boi diz que 15 mil torcedores participaram da Alvorada. Pelo número da PM, 10 mil pessoas estavam no evento. Eu quero ver o povo nos fraldar As famílias vermelhas e brancas Com as cores do meu boi lombar Esta é a última Alvorada da administração de Adelson Buquerque e Fábio Cardoso. Totalmente aqui, ó, coração aqui, a flor da pele, mas na certeza de que nós estamos fazendo um excelente trabalho, por garantido, a nação vermelha e branca orgulhosa do trabalho, da festa grandiosa que aconteceu, emoção pura, mas na certeza que nós vamos em busca do bicampeonato e vamos ser bicampeão. Às 6 horas, a Alvorada finalmente chegou à Praça da Catedral. Daqui a pouco, as meninas do Iranduba treinam forte para enfrentar o Vitória de Pernambuco pelo Campeonato Brasileiro Feminino. E ainda, no Dia do Trabalhador, fiéis prestam homenagens a São José Operário. Você está acompanhando imagens ao vivo da procissão que está acontecendo nesse momento. São 6 horas e 36 minutos, ali na Praça 14 de janeiro, né? São 6 horas e 36 minutos, daqui a pouco a gente volta.